Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma notícia pra vocês que gostam das lentes da Siesta, né? Que, infelizmente, não estará mais sendo vendidas para o Brasil. Sério, gente. Quando a gente acha uma lente que é perfeita, vem uma coisa dessa e acaba com a nossa alegria, né? Mas, enfim... Eles me mandaram um comunicado e eu vou ler aqui pra vocês o motivo pelo qual eles não vão mais enviar as lentes para o Brasil. Deixa eu pegar meu celular aqui. Lembrando, né, que eles me mandaram em inglês, é óbvio, né? Só que eu não sei inglês, então eu coloquei no Google Tradutor e traduzi da maneira dele. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Olá, Rafa. Este e-mail é para informar que decidimos não estender o seu contrato de colaboração conosco. Agradecemos todo o trabalho e esforço, mas sentimos que não é possível continuar. Paramos todos os envios para o Brasil, tanto o DHL quanto o Starship. Como muitos problemas foram causados pelo transporte para lá, A DHL exige imposto todas as vezes e o envio padrão não está sendo aceito por causa da situação do vírus, no caso do coronavírus, né? Se algum dia a situação melhorar, nós voltamos a... Ah, nosso contrato. Enfim, né, essa DHL é fogo, gente. Ela taxa, porque, tipo assim, além da gente ter que pagar a taxa, eles também têm que pagar uma taxa. Então, tipo assim, é dinheiro para todo canto. Então, eles decidiram que não vão mais fazer para o Brasil, pelo menos enquanto tiver essa crise de corona, né? Porque não tem nem como andar pela outra forma. É que o DHL, ele chega, tipo assim, em dois dias, está aqui no Brasil já. Só que aí eles param lá, eles abrem, demoram um pouquinho, demoram, tipo, uma semana lá parado para chegar até a gente. Essa outra forma demora um pouco mais, né? Corre isso de taxado também, só que é mais fácil, porque as taxas são menores, mas enfim. Infelizmente, eles decidiram isso, que não vão mais mandar para o Brasil. Que pena, né? Mas enfim, espero que vocês também estejam se cuidando, né? Para não pegar corona, não passar corona, para que o quanto antes isso acabe, nossas vidas voltem ao normal. Tá bom? É isso aí, então. Vou ficando por aqui. Vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Abraço para todos e tchau!